Neste momento os militares do Corpo Bombeiro estão saindo aqui de um local onde de acordo com o que foi apurado, um carro invadiu um estabelecimento comercial. Por aqui há muitas pessoas, uma aglomeração de curiosos. Olha só, uma loja aqui e o carro está lá dentro. A porta de vidro foi completamente destruída. O carro está ali, bem ali dentro. Não temos informação ainda se houve vítimas. Vamos saber mais informações aqui, se alguém dentro da loja foi atingido e como é que esse carro foi parar dentro do estabelecimento comercial. Eu acabei de chegar aí, o meu guri que fica na loja, né? Chegamos aí, já tinha acontecido isso aí. Ele me ligou e eu vim pra cá. Acabei de chegar, nem sei nem o que está acontecendo ainda direito. Tinha alguém na loja? Tinha, tinha uma menina. E ela, está bem? Não, está bem, está bem. Estava do outro lado, né? Do caixa, né? Sorte, Deus ajudou que ela estava do outro lado do caixa. Não chegou a atingir só danos materiais mesmo. Algumas pessoas por pouco escaparam dessa situação, como o Sr. Paulo dos Santos, aqui a sapateiro. Ô, Sr. Paulo, como é que foi a situação aí? A situação é que a senhora estava ali, ó. E o Franelinha foi pedir dinheiro pra ela. Ela ficou meio nervosa e falou com ele. Eu sei que ela fez assim. Aí depois ela virou pra cá com tudo e apertou o pé no acelerador e o bicho voou, né? E veio aqui pro meu lado. Aí eu só corri pra cá, né? E aí ela entrou ali. Alguém machucou, não? Não, só ela que machucou um pouquinho assim no pé e machucou aqui assim, ó. Os policiais da Cibitrans já fazem os levantamentos aqui do local desse acidente. Olha só, o carro ficou ali, ó, daquela forma. Aqui há muitos estilhaços de vidro espalhados pelo chão. Uma situação totalmente inusitada, acontecida aqui na região central de Campo Grande. Se tivesse pessoas passando aqui, ó, tinha matado uns cinco que passavam por cima.